Enquanto existir preconceito, jovens que não conseguem assumir perante a família a sua orientação sexual, jovens que não arranjam emprego por causa da sua orientação sexual, vai existir o Prémio Arco-Íris. E sempre que o tema for tabu, nós pomos o dedo na ferida ou apontamos o dedo à intolerância. Hoje, o querida Júlia veio ao Teatro São Jorge receber o Prémio Arco-Íris. A Associação Ilga Portugal atribuiu os Prémios Arco-Íris 2011 a Ana Zanatti, ao Grupo de Música Clamp, o Último Álbum, ao Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios do Ministério da Justiça, ao modelo Luís Borges, ao jornalista Nuno Miguel Rupio e ao programa de televisão Querida Júlia. O programa de televisão tem abordado temas LGBT e diversas emissões, tornando-lhe vital a fazer discussão num horário pouco marcante de organização das questões. Para o Sr. Prémio, nós chamamos de notas. E agora estou aqui, em nome de uma equipa, em nome de um programa, em nome também da Júlia Pinheiro, para quem é muito natural falar destas coisas. Daí, não percebermos porque é que ainda é tabu, mas porque ele ainda existe, porque o preconceito ainda existe, nós vamos continuar a falar. Há pouco, numa das peças que passou aqui, dizia-se que o Luís Borges tinha arriscado o Prime Time para fazer uma declaração de amor. Nós arriscamos o Day Time para falar sem preconceito sobre estas questões. E vamos continuar a fazê-lo. Muito obrigada, em nome de toda a equipa. Cá está, cá está, cá está. Ora então, um aplauso, um aplauso grande a este... Vai lá, um aplauso grande, vá lá. Está-te a economizar? Então. É o nosso prémio. É com muito carinho que o recebo. Eu, de facto, não pude estar lá, a Ana Marcos, que apresentou-nos, mas é com muito, muito carinho que aqui posso dizer que o recebo. Mas é o primeiro prémio da querida Júlia. Portanto, é o primeiro prémio neste espaço aqui de manhã, na SIC. Honra-nos muito. E descobrimos, parece-se realmente assim um... Como é que eu ia dizer? Um prémio inusitado na sua forma. Portanto, eu descobri que isto se abre. É uma caixinha. Eu desmanjo logo tudo o que me dão. E parece que isto, afinal de contas, o que está aqui dentro é uma bandeira. Que eu acho uma ideia tão bonita, tão bonita. Portanto, vem muito bem a organizadinha aqui dentro. É uma bandeira enorme. Ora, é muito engraçado. Ora, já viram? Que bonito. É uma bandeira. Isto é luz. É luz. É uma boa ideia. Portanto, é uma das cores do arco-íris. E, portanto, acho que a vamos desfraudar todos os dias. Um aplauso para a Ilga Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.